Dizem que a mulher quando perde a linha E por outro homem troca o seu marido Eu penso ao contrário porque certos homens É quem entrega o ouro nas mãos do bandido Chega em casa longo, bangando machão Maltratando aquela que tanto lhe quer Esquece que o velho amigo da onça Já está de olho em sua mulher Mulheres assim tem seu ponto fraco E o malandro vive tentando um jeitinho Enquanto o machão dá um chá de pancadas O outro oferece um show de carinho Dizem que a mulher quando perde a linha E por outro homem troca o seu marido Eu penso ao contrário porque certos homens É quem entrega o ouro nas mãos do bandido Chega em casa longo, bangando machão Maltratando aquela que tanto lhe quer Esquece que o velho amigo da onça Já está de olho em sua mulher Já está de olho em sua mulher Mulheres assim tem seu ponto fraco E o malandro vive tentando um jeitinho Enquanto o machão dá um chá de pancadas O outro oferece um show de carinho Mulheres assim tem seu ponto fraco